É, não querem me deixar embora, entrou a noite e ó, começou a vir, não quero me deixar embora, então vou ficando né, certo, vou ficando, mais uma pescaria aqui nesse domingo, está fazendo quase 40 graus, aqui na região de Águas Claras, zona rural de Viamão, vamos voltar lá no valo do arroz, domingo passado estive lá, me dei bem, agora vamos tentar chegar num outro pesqueiro mais perto da lagoa, então é que começa aqui agora uma nova pescaria, vamos seguir junto aí, acompanhe, vamos mostrando aí. Chegamos aqui na estrada de chão, saímos da faixa da brama aí, e vamos rumo aos valos. Inscreva-se, vamos seguir junto aí o ano 2024 né, que está chegando, e vamos ver aí muita natureza nesse ano que vem agora aí pelo canal, Eu sempre digo que, eu faço uma visita aí no seu canal aí, uma avaliação e podemos aí, seguir junto aí. Vamos ver o que sai de peixe hoje, se não sai peixe pelo menos, estamos fazendo aí a aventura. Mais interessa né, a terapia, já que pescar é muito bom. Estamos chegando aqui na famosa, famoso bar da figueira, então, daqui para lá, vai para os valos, aqui é a figueira, aqui é o bar. Então, temos 13 quilômetros aí para, para seguir aí até o parque eórico né, e a gente vai pescar antes, e logo já estaremos lá. Chegamos aqui no local, chegamos aqui no local onde vamos, tarrafiar para, pegar umas iscas de lambaria aí para traíra, dar umas tarrafiadas aí ó, e depois vamos achar um lugar de traíra né, que aqui nós vamos parar para pegar as iscas aqui na ponte. Então, já pegamos aí, já pegamos aí as iscas, né, temos os piruzinho, lambaria, temos os jundiazinhos, já temos o isca aí para, para pescar, vamos pegar mais umas. Então, chegamos aqui no local de, para traíra né, vamos ver como é que é aqui, e hoje, hoje, hoje o palco vai ser aqui ó. Aí ó, tem água aí, vai ser aqui, vamos tirar as coisas, vamos acampar aqui, já peguei a moísca, vamos fazer uma pescaria aí. Se aparecer aí alguma coisa, a gente vai mostrando. Aí vamos deixar aí, temos armado com três, de espera-se, e vamos ver se vai ter alguma ação aí. É um barizinho aí, para isca tá vindo né. Começou a vir as iscas aí. E aí, veio mais um. Mais um aí, para aumentar as iscas. Tem ação na traíra aqui ó, eu acho que já pegou. Tá, vamos puxar agora, não sei se eu vou conseguir, deixa eu ver se eu consigo pescar, filmando. Acho que já pegou. Não, puxa. Olha aí. Conseguiu filmar a pegada, olha ali ó. Já começou a vir um atraíra então. Já tá positivo. Uma barizão aí para... Aí tem umas branquinhas. Né, começou a vir umas branquinhas agora. Com pedidinha essa aqui, até vai, pode ir para o frito ó. As branquinhas aí. Esse aqui, eu saí na foto, porque é um lambarizão. Aí ó, o lambarizão tá vindo. Mais uma branquinha. Uma branquinha agora, grandinha ó. Olha aí. Tá vindo. Pra ira se termina uma só, mas vamos ficar até a escurecer aí. Olha o lanchinho aí. Pra dar aquela reanimada. Lambarizão já... Peguei mais de 50. Branquinha. E agora vamos ver a hora da atraíra aí. Tem bastante isca. Vou armar mais uma aqui no meio. Deu uma maçã, uma corrida aqui agora, enquanto eu fui lá no carro. Vamos ver o que dá até a noite. Olha aí. Olha aí. Aqui estamos perto das... Da energia eólica. Os catavento aí estão sempre em funcionamento. Logo atrás aí já é a lagoa. Fim de tarde, pôr do sol. Vim pro lugar de entrada aqui. Que é perto do carro. Temos os caniços na espera aí. E... Vamos ver se vai dar alguma ação de atraíra aí. Agora, quando escurecer. Aqui parece que já correu. Tá pro lado, então. Nós vamos ficar agora e encerrar a pescaria aqui. Vamos ver se pegamos alguma atraíra. Por enquanto, peguei uma só, né? Mas lambaria e bocudinho. Branquinha toda hora. Vamos puxar aqui. Será que veio? Ah, levou a isca. Vamos armar de novo. Vamos. Jundiazinho aí. Na tardinha agora começou a vir o jundiazinho. Né? E vamos ver se... Pegamos mais alguma coisa, mais alguma atraíra aí até. Hoje tá quente, não tá frio. O sol já se pôs. Vamos tentando aí. Mas tá dando um peixe. A atraíra agora, ó. Só vem a atraíra aí. Mais um jundiazinho aí, ó. Tá vindo o jundiazinho? Aqui correu. Vamos puxar, vamos puxar. Vamos deixar na espera aí. Tá aí. Começou a aumentar o tamanho do jundiazinho aí, ó. E tá vindo. Tá vindo. Então é o seguinte. É aqui nesse... Onde está essa água aí. Que faz a irrigação aí pra lavoura. Então vindo pra cá, tá dando um atrás do outro. Continuar aqui, né? Olha aí. Excelente. E com peixe. Pegando o jundiazinho com peixe, né? Bom... E estamos encerrando aqui a pescaria, então... Vamos tentar mais um pouco aqui. Ali, ó. Vai correr. Vai sair a saideira aí. Aí, ó. Quando eu tava falando que... Que encerrado é uma corrida ali. Essa foi a saideira. Mas eu vou esperar mais um pouquinho aí, ó. Esperar mais um pouco aí, ver se... Pego mais alguma aí. É isso aí. A pescaria foi boa. E ainda tá quente. É. Não querem me deixar embora. Entrou a noite e, ó. Começou a vir. Não querem me deixar embora. Então eu vou ficando, né? Certo? Vou ficando. E vão pegando aí. Um jundiazão. Não vou usar o traíra. Olha só. Engoliu bem engolido. Olha que beleza. Eu acho que eu vou ter que pôr uma jaqueta aí. Pra ficar mais um pouco. A dos mosquitos. Interessante que a selfie no celular aqui eu não consigo fazer selfie com a lanterna. Mas valeu aí, ó. Eu não preciso sair junto na foto. Mas tá aí o jundiazão aí. Vou ali pôr uma jaqueta. E vou continuar mais um pouco aí. É aqui, ó. Até um pintadinho veio aí, ó. É, veio pintadinho aí no peixe, ó. Esse aqui tá lá na espera. Tá aí, ó. É bonitinho. É bonitinho. Tá, então. Estamos encerrando aqui a pescaria. Continuaremos aí a pescar depois do Natal. Agora vem o fim do ano. A passagem do ano, né. Logo já estaremos aí com uma outra pescaria. Inscreva-se. Você gostou aí desse vídeo. Partilha. Vamos seguir junto. 2024. A lua já aparece e a noite ficou nublada, né. A noite está nublada, mas está muito quente. Vou dar mais 15 minutinhos só aqui e já temos saindo. Mas então encerramos aqui. Se der algo extraordinário aí eu vou estar mostrando. Até mais. Até o próximo.